É, não deixa o mal te sufocar, pois Jesus o vencedor está aqui pra aliviar. É, não deixa o mal te vencer, Jesus Cristo te dará todo o poder. É, não deixa o mal te sufocar, pois Jesus o vencedor está aqui pra aliviar. É, não deixa o mal te vencer, Jesus Cristo te dará todo o poder. É, não deixa o mal te sufocar, pois Jesus o vencedor está aqui pra aliviar. É, não deixa o mal te vencer, Jesus Cristo te dará todo o poder. Peça a Deus que Ele te dá, tudo Ele vai resolver. Não importa o que é, o impossível te faz ter. Hoje ainda faz milagres, peça a Ele o que quiser. Impossível, irmão, é o agradar sem fé. É, não deixa o mal te sufocar, pois Jesus o vencedor está aqui pra aliviar. É, não deixa o mal te vencer, Jesus Cristo te dará todo o poder. Peça a Deus que Ele te dá, tudo Ele vai resolver. Não importa o que é, o impossível te faz ter. Pois caminha com você e derruba todo o mal. Vem sentir o livramento de Jesus o general. É, não deixa o mal te sufocar, pois Jesus o vencedor está aqui pra aliviar. É, não deixa o mal te vencer, Jesus Cristo te dará todo o poder. É, não deixa o mal te sufocar, pois Jesus o vencedor está aqui pra aliviar. É, não deixa o mal te vencer, Jesus Cristo te dará todo o poder. Mais uma vez! É, não deixa o mal te sufocar, pois Jesus o vencedor está aqui pra aliviar. É, não deixa o mal te vencer, Jesus Cristo te dará, Jesus Cristo te dará, Jesus Cristo te dará todo o poder. É, não deixa o mal te sufocar, pois Jesus o vencedor está aqui pra aliviar.